Eu estudei no SEC todo o ensino médio, desde o final da oitava série. Eu saí do SEC buscando a faculdade, aí o SEC me auxiliou. Quando eu fiz vestibular, eu acho que eu fiz cinco vestibular, passei nos cinco, eram cinco federais. Os concursos que eu passei, passei na Petrobras, passei para a Análise Judiciária Superior Tribunal Militar, eu tive a oportunidade de fazer concursos ainda mais difíceis, considerados mais difíceis. No último concurso que eu fiz, acabou que eu passei em primeiro lugar, foi para o de toda a Receita da Bahia. Tem uma frase que o pessoal fala, que estuda que a vida muda. A escola também aqui não foca só em aprovações, ela foca também na questão pessoal. Acho que isso ajudou bastante.